Fala galera, Calão Junior na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Seguinte mano, hoje, beleza? Tô aqui começando mais um vídeozão pra vocês rapaziada E seguinte, tô aqui hoje, certo? Na floresta do macaco mano Floresta do macaco, vocês vão tá se perguntando onde que é esse local, o que que é isso, tá ligado? Galera, aqui mano, aqui no fundo que vocês podem ver aqui atrás mano Tem uma floresta, deixa eu dar uma ajeitada no meu tripé aqui, isso Tem uma floresta aqui rapaziada, no fundo aqui mano Que é uma floresta chamada, é apelidado né, chamada floresta do macaco mano E por que galera, é uma floresta do macaco? Eu vou fazer tipo um vlog aqui, tá ligado? Porque faz tempo já que eu não venho aqui nesse local Acho que faz muito tempo já, eu não lembro ao certo Mas acho que a última vez que eu vim foi sozinho, foi pra testar a GoPro Quando eu vim, se for mesmo eu vou olhar no canal, mas acho que foi isso mesmo rapaziada Foi pra testar a GoPro a última vez que eu vim aqui Faz tempo que eu não venho aqui, não sei se tá diferente ou não Teve gente que veio aqui tomar banho aqui Porque tinha cachoeira galera, só que entrou a seca aí, como vocês sabem Teve uma seca aí, muito imensa, tá ligado? A seca foi muito, secou tudo Então a última vez que eu vim pra testar a GoPro não tinha nem água na cachoeira mano Não tinha nem água, tava seco, seco, seco E hoje vamos lá né, fica lá na frente galera, aqui é uma mata, vocês podem ver, fica lá na frente a cachoeira Beleza? Aqui passava o rio, já também não tem nem barulho de rio, mas tinha barulho Vamos ver se voltou a água, porque deu uma chuva aí né Vamos ver né rapaziada E aqui galera, resumindo, aqui se chama floresta do macaco, porque aqui tem bastante macaco, tá ligado? Eu inclusive já vi, tem bastante macaquinho aqui nessa floresta E dizem que essa floresta também é uma floresta que dá pra fazer uma lenda, porque ela é assombrada rapaziada, de noite Eu não sei, eu nunca vim aqui, beleza? Mas esse vídeo aqui é um vlog, não tem nada a ver com a lenda Então vamos lá rapaziada Vim de chinelo mano, pior pecado que eu fui fazer cara E agora tá de manhã cedo agora rapaziada Eu decidi vir agora, porque mais gostou, tá de manhã cedo, tá ligado? E deve ser o que, umas oito e meia agora De manhã, tá bem de manhãzinha ó, vocês veem o sol aí ó Bem de manhã cedo, eu vou apanhar nessa câmera pra vocês poderem ver me ó Aí ali ó, aqui sobe o morro galera Aqui é um morro mano, no meio do nada Lá tem umas matas lá pra vocês verem lá ó A mata lá e ó, passa uma mata ali, sobe pra cima Mas o intuito é esse mano, vamos lá Vou tentar mostrar um pouco mais da floresta pra vocês aqui Aqui tem dois caminhos, vocês veem que vem gente Tem uma trilha aqui ó, e tem outra trilha ali ó Vamos pra essa aqui galera, que assim né Já sai aqui né rapaziada, tá ali, tá mais lindo Ó o morro galera, fica no meio do morro mano O sol tá bem quente agora Porque tá de manhã cedo né Tem que tomar cuidado aqui, não cobra só rapaziada Vamos deixando o like no vídeo aí, já se inscrevendo aqui no canal Certo, vamos rumo a dois mil aí, me ajudem hein rapaziada Se vocês puderem, beleza, se inscrevendo aqui no canal Já me ajudando aí já É só você se inscrever aqui, deixar o likezão Já tá me ajudando bastante Ó, dali onde eu vim Não sei lá, parece que tá bem com folha aqui hein rapaziada Só tem muita folha agora Não tinha tantas folhas assim não Eu devia ter vindo de short, de genes mano Não sou uma boa eu vim de chinelo Perigoso ter cobra mano Você pode ver que tem Ó, e vou mostrar pra vocês mano, olha lá como é que tá lá Meio do nada mesmo rapaziada Olha a florestona mano Então tipo mano, vocês veem que não é fácil de ir Tipo o lugar aqui é bem, bem, meio do nada mesmo Pegou que aconteceu alguma coisa aqui né rapaziada Então tem que tomar muito cuidado né Parece que tem água ali rapaziada No riozinho, o riozinho passa bem ali embaixo Eu não sei se vai pegar Passa bem aqui assim ó Naquele limpo ali Vamos ver lá Vou fazer tipo um vlog pra vocês aqui Pra já deixar o likezinho Ai, você quer uma cobra mano Eu vi de última lance Opa, quase que eu cai Vamos filmar a frente aqui galera Se não, vou ficar filmando só eu Não dá nem graça Nossa, quero ver como é que eu vou passar aqui mano Ó galera Mano, tá, velho Pelo jeito tá cheio d'água Tá cheio d'água pelo jeito Vamos lá rapaziada Eu não ia descer aqui não Eu ia por lá Mas eu vou ali que eu vou mostrar pra vocês Tá cheio d'água rapaziada Tá bem que voltou Voltou a cachoeira mano Tem muita água Pelo jeito né Porque pelo que aparece né rapaziada Pelo que aparece de longe Tem bastante água Vamos ver ali Mano, tem muita água aqui rapaziada Aí, parece que voltou a cachoeira mano Da última vez que eu vim Tava sequinho, sequinho, sequinho Ai, ai, ai Oi, tio Tem até Tem até um poço aqui mano Que formou Só pra vocês verem mano Tá descendo a água da cachoeira Olha lá Não tem água na cachoeira Assim ó Voltou a água Vocês veem que aqui não tinha nem água A água descendo ali Da pedra ali ó Mano, então voltou A água da cachoeira Ah, eu fico contente né mano Saber que voltou a água da cachoeira Vamos por aqui rapaziada Vamos tentar por aqui Vamos ver se dá Galera, deixa o like aí Já se inscreve no canal Certo? Ativa o sininho aí Pra não ficar fazendo mais vídeos Pra vocês verem Ficando medo de nada E é bem escuro aqui mano Ó, pra vocês verem lá pra trás Onde eu vim Aí aqui segue a cachoeira lá Aí lá do outro lado Tem outra floresta lá Grandona Eu não sei o que entra lá mano Porque eu nunca fui lá Tá ligado? Mas vamos ver Mano, chegamos na cachoeira já rapaziada Porém que não tem como eu passar mano Olha velho Tá caindo muita água ali cara Graças a Deus É, voltou Aí rapaziada A água caindo aqui na pedra Vocês tão vendo aí A cachoeira Porém se ali a cachoeira Não tá tão cheia não Rapaziada Olha vocês ver o tamanho da floresta Mano Vou dar um 360 aqui Só pra vocês verem Vou pegar daqui já Estão vendo mano A floresta aí ó Ó Só 360 pra vocês verem mano Olha a altura aqui O barranco lá onde eu vim Aí agora eu vou dar um 360 Na outra câmera Pra vocês verem melhor Mano do céu Aqui é bem afastado De tudo De tudo Tudo Pode ver ó Bem afastado de tudo mesmo Ó o barrancão que é Lá em cima Onde eu subi Vocês viram mano Vamos passar ali galera Eu vou tentar ir lá Mostrar pra vocês mano Pra ver como é que tá Velho Passar aqui Olha aqui o laguinho galera Que formou aqui mano Formou um laguinho da hora aqui Ó Liga aqui escorregar só mano Tá cheio de lodo Tá ligado Por aqui rapaziada Mostrar pra vocês ali Ó E aqui é bem gostoso né rapaziada É um lugar aqui Vixe bem bom É bem legal A única coisa aqui Que fica no meio de nada Né rapaziada No meio do morro E quebrado Pra caramba Ó tem borracha aqui ó Vai água pra algum lugar aí ó Isso puxa água pra algum lugar Alguma bomba Alguma coisa E faz tempo que eu não venho tá Faz tempo que eu não venho aqui Aí ó O lugar aqui é sinistro 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 Comenta aí se vocês acham que é né Mano que lugar sinistro rapaziada Ó Mas pelo menos tem água Da última vez que eu vim não tinha Tem Não tem Não tem bastante água aqui Nem tinha Não tem né rapaziada Secou tudo né Quer dizer que secou mano Vocês podem ver que secou mano Só que porém mano Voltou Tá ligado Um pouco d'água pelo menos voltou né Eu vou ter que tirar uma thumb ali Vamos ver como é que eu vou fazer Pra tirar essa thumb Rapaziada Vamos dar uma volta lá pra cima mano Vamos ver se eu consigo subir por aqui Ah por aqui dá pra passar ó Eu acho Vamos ver Aí ó Eu tô tomando muito cuidado com o bicho Rapaziada Então eu tô menos Mas tomo cuidado Tá ligado Aí ó Aqui o cuidado tem que escorregar Aí ó Tô descendo água só aqui Porque antigamente descia em tudo né Aí voltando aqui Eu vou mostrar pra vocês lá onde eu tava E agora E ela sobe lá pra cima rapaziada Aí tem cana aqui Eu acho que ia se fazer alguma coisa aqui né Vou tentar subir aqui rapaziada Eu acho que não vai dar certo não Ah deu Deu certo sim Aqui tá seco né Aqui tá seco Tá deixando água ali no meio Ai galera Nossa mano aí que gostoso Véi Água branquinha galera Clarinha Bem Tá ligado Bem cristalina mesmo Olha lá onde vem a cachoeira lá ó Ela vem lá de cima Deixa eu tirar dessa câmera Que vocês veem melhor Olha lá ó Vem lá de cima lá ó Dá um zoom pra vocês veem ó Ela vem lá de cima E ela desce aqui Essa água vem do rio lá de cima Mano vocês vê que gostoso que é aqui rapaziada Vocês tem que vir mano Quem aqui da cidade já Quiser vir aqui Ou quem já me conhece Já vem né Tipo o Leo conhece aqui Sabe que é como é que é mano Pessoalmente Só vocês vendo pessoalmente Pra ver como é que é né Olha pra vocês ver o paredão de O paredão que tem aí O paredão bem Mano Aqui é bom hein rapaziada Que coisa boa hein Tentar tirar a thumb aqui Vamos ver como é que eu vou fazer Pra tirar a thumb aqui rapaziada Que é difícil mano Aí eu vou tirar a thumb aqui E já volto com vocês aí Beleza Flexão aí Se inscreve eu já vou tirar a thumb E já volto aqui Aí rapaziada Já voltei aqui com vocês certo É Tirei ali ó Tava ali andando por ali Aí eu vim por aqui Nem gravei o trajeto Porque senão ia demorar muito Aí eu tava tirando a thumb ali na pedra Então vou falar pra vocês mano Então ficou maneiro Ficou legal Olha aqui ó O riozinho vem daqui também Eu não sei da onde que vem esse rio aí Mas daqui eu sei que vem aqui Lá desde o rio de cima Que lá em cima tem um riozão Que eu não sei Vamos ver aqui Ó Que da hora Olha que maneiro rapaziada Olha os cocais aqui no esgoto No esgoto não né Ó a água Até aqui mesmo sendo preta A água é limpa ainda Olha pra vocês ver Vou subir aqui Nossa galera Deu um trabalho pra me tirar A thumb mano Então eu tava achando o ângulo certo Pra me poder tirar mano Mas eu tirei Beleza Deixa o like nesse vídeo aqui galera Já se inscreve aqui embaixo Se você for novo Certo E ativa o sino aí Porque todos os dias Tá saindo vídeo novo aqui no canal Espero que vocês estão gostando Estejam gostando dos vídeos Estou dando o meu máximo aí Pra fazer conteúdo novos aí E como eu já disse aqui no canal Você já deve estar cansado de saber Eu vou estar Indo para os lugares novos aí Só que por enquanto Eu ainda não consegui Certo Tá saindo aqui ainda Pra ir buscar alguns Alguns lugares novos né Mas vou estar tentando Fazer isso aí Logo logo Se Deus quiser Eu vou sair por aqui Eu nem vou lá pro fundo não Porque senão vai demorar muito Então é isso aí mano Olha pra vocês ver Da onde que eu vim Fui lá do outro lado Mas Deu bom né rapaziada Eu espero que continue assim né Porque É uma dó né Uma cachoeira daquela ali Que dá pra você brincar ali Querendo ou não Não é funda Dá pra você trazer Uma criança Brincar ali Quando você quiser brincar Certo Porque você sabe que não é funda né rapaziada Então tipo Deixa o like no vídeo aí Como eu já falei mano Eu peço bastante Porque eu preciso rapaziada Se eu não pedir like Quem vai dar o like né Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Vim visitar a cachoeira E ver se ela Subiu algum nível Né O nível dela Tava muito baixo Muito baixo mesmo Tá ligado Porém mano Consegui rapaziada Tá bem que o nível Deu uma subida pelo menos Isso já ajuda né Querendo ou não Isso já ajuda Então viemos aí hoje Na floresta do macaco Mostrar um pouco pra vocês Mais antigo aqui no canal Mais antigo e mais novo Querendo ou não Os mais antigos gostam Desses vídeos E o mais novo também Tá chegando agora Então essa é a floresta do macaco Beleza Se você quiser ficar por dentro De outros vídeos Que eu já gravei aí Pesquisa no meu canal Beleza Floresta do macaco Vocês vão achar o vídeo rapidão Tamo junto rapaziada Deixa o like nesse vídeo aqui Não esquece De se inscrever aqui embaixo É muito importante Beleza Eu tô vendo você aí Do outro lado dessa tela Se inscrevendo agora Tamo junto rapaziada Acompanha os próximos vídeos aí Beleza Deixa aquele likeão Super like aí Pra ajudar Beleza Viemos aí então E esse foi o vídeo de hoje Mano Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que subiu Olha lá O nível da O nível da Da cachoeira rapaziada Meu Deus Até me esquecendo mano E isso me ajuda bastante Porque dá pra eu vir aí Fazer outros conteúdos Então aguarda mano Que vai que eu venho aí Fazer outros conteúdos mano Beleza Tamo junto rapaziada Olha o likezão aí Valeu Agora eu vou subir em casa E é isso Valeu Fui E até o próximo vídeo Uh Tchau 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 Obrigado.